Oh DJ, que parada é essa DJ? De novo não, de novo não Solta logo a parada do bate-fone pô Não, vamo voltar com o que a gente sabe fazer, vai vai O nome disso aqui é Yuri Tornado E DJ Pio, o criador do bate-fone Vem com o bom, bate-coradinho, bate-coradinho, coradinho, coradinho Eu sou o CPS, eu sou o CPS O menor tá chapadão, suave no meu gravão As safadas da redinha gostam de tremer bundão Os menor tá chapadão, suave no meu gravão As safadas de João Pessoa gostam de tremer bundão Então senta pro pai, safada, mexe esse bundão Então senta pro pai, vem jogando, vem jogando, vai vai Vai, na bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, na bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Desce, desce, subo, eu represento, vou sentando no palha Desce, desce, subo, eu represento, vou sentando no palha Vai, na bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo Vai, na bola pro pai, vai na minha vai Descendo, descendo O estúdio é que tá feito droga, tudo que lança, revisto Isso é o Tornado, hein? Alô, nossos CDs, alô, bico, pare de empaca Essa vai tocar, pare da mangueira Os menor tá chapadão, suave no meu gravão As safadas de Campina gostam de mexer bundão Os menor tá chapadão, suave no meu gravão As safadas do Recife gostam de tremer bundão Então senta pro pai, safada, feita de bundão Então senta pro pai, vim jogando, vim jogando, vai, vai Vai, a bola pro pai, vai na minha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, vai na minha, vai Descendo, descendo Desço, desço, subo, represento, vou sentando no caderno Sρώ, subo, represento, vou senta pro pai, vai na minha, vai Vai, a bola pro pai, vai na minha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, vai na minha, vai Descendo, descendo Isso é só De paredão Isso é o Tarnado, hein? Conta os palachos 98609-8641 É só ligar, ligar pros caras